Olá, estamos aqui com a presidenta do PT Nacional, Gleisi Hoffmann, e vamos conversar um pouco com ela sobre essa visita que ela fez à Fundação Perseu Abramo hoje e também sobre as perspectivas, políticas que temos aqui no Brasil. Tudo bem, Gleisi? Tudo bem, Rosinha. Prazer imenso estar aqui com vocês e estar na sede da nossa Fundação Perseu Abramo. Você já conhecia a sede? Não conhecia, não. Primeira vez que eu venho à sede, tenho um respeito muito grande pela Fundação, pelo trabalho que faz. Eu acho que a Fundação tem sido importante em debates com a sociedade brasileira, mas não tinha tido oportunidade ainda de vir visitar a sede. E hoje coincidiu numa reunião que eu tinha com a Escola de Formação do Partido, que também atua aqui junto com a Fundação Perseu Abramo, de estar nessa manhã visitando a sede, conversando com os nossos diretores, conhecendo um pouquinho aqui da estrutura que nós temos. Ah, que ótimo. Bom, vamos começar falando então um pouco a respeito de você ser a primeira mulher presidente do Partido dos Trabalhadores. O que isso representa? Quais são os principais desafios? O desafio é grande, né? Depois de 37 anos o PT tem uma mulher na sua presidência. Às vezes as pessoas me perguntam, ah, mas levou muito tempo. É verdade, se você for olhar só do ponto de vista do PT. Mas se for olhar do ponto de vista do sistema partidário em geral, o PT é precursor dessa prática de empoderamento das mulheres, da questão de gênero, das discussões das lutas e dos direitos da mulher. Então, é muito importante para a sociedade brasileira e para o sistema político como um todo o PT ser presidido por uma mulher. Acho que é simbólico e mostra a importância que o partido deu a essa luta. E mostra também a luta vitoriosa das mulheres dentro do PT. Primeiro foi a luta para estabelecer a cota dos 30%, depois da paridade. E uma das coisas interessantes, Rose, que a gente tem que ver é que mesmo avançando, a gente ainda não conseguiu vitórias total nesse campo. Tanto é assim que a última composição que nós tivemos da executiva do PT deu polêmica e nós vamos ter que mexer. Porque embora a gente tenha paridade, o mesmo número de mulheres e homens na executiva, na composição dos cargos, das secretarias, nós não tivemos. Então, nós tivemos majoritariamente a composição por homens. E as mulheres não deixaram por menos, não. Criticaram, foram atrás, soltaram uma carta aberta às forças partidárias e a direção do partido vai ter que resolver esse problema. Então, eu acho que isso é bom. É essa vitalidade, essa luta das mulheres pelo seu empoderamento e pelas questões que são essenciais à democracia. São fundamentais. E falando em democracia, estamos vivendo um momento bastante crítico, difícil no Brasil. e amanhã, por exemplo, provavelmente será votada a reforma trabalhista no Senado. Como é que você vê esse momento? Uma tristeza, né? Não só pela votação da reforma trabalhista, como da Previdência, mas esse início de semana nós nos deparamos com um estudo feito por entidades da sociedade civil, que aliás vai ser levada à Organização das Nações Unidas, mostrando que novamente o Brasil está entrando no mapa da fome. Isso é uma coisa absurda, é vergonhosa para o país. Nós já tínhamos vencido isso. Quer dizer, nós não tínhamos mais fome no Brasil, nós estamos voltando a ter. O que essa gente que está à frente do governo está pensando disso? Esse Meirelles está pensando o quê? Que ele só governa para os bancos, para o sistema financeiro? Nós alertamos isso quando nós estávamos discutindo o impeachment da Dilma. Nós dissemos, isso não é só para tirar o PT e para tirar a Dilma, é para tirar o direito das pessoas. Então, primeiro tiraram o PT e a Dilma, agora estão tirando o prato de comida das pessoas. Esse pessoal que está aí à frente do governo não tem a menor sensibilidade, não sabe o que é empatia, não sabe o que é solidariedade. É uma classe dominante, uma elite sem projeto para o país. E aí é por isso que eles mandam para o Congresso Nacional uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista, retirando direitos essenciais. Quer dizer, dá meia hora para a pessoa ter de almoço, não contar o deslocamento para a pessoa, para o seu salário, para a sua remuneração, desmontar a justiça do trabalho, a única justiça voltada aos mais pobres. Eu espero, sinceramente, que amanhã o Senado da República tenha dignidade, tenha decência, tenha vergonha na cara e não vote essa reforma. Porque os senadores que estão lá não foram eleitos para votar a reforma trabalhista. Não adianta eles virem com o papo de que somos maioria. Não tem legitimidade, porque isso não foi discutido com o povo brasileiro. Eu não discuti na minha eleição votar a reforma trabalhista. Nenhum deles discutiu. Então, eu acho que amanhã nós temos que radicalizar fortemente na resistência no Senado da República para não deixar essa reforma passar. Ok. Muito obrigada. Eu que agradeço. Queria também agradecer aqui esse espaço da Fundação Perseu Abramo. Queria parabenizar a Fundação Perseu Abramo pelos cursos que faz, pelos debates que faz, pela forma em que leva para a sociedade os posicionamentos, as ideias. Isso faz toda a diferença. É fundamental nós termos gente que pense na realidade do país. E mais agora que nós estamos tendo retrocesso na nossa sociedade. Pelo acúmulo de propostas que a Fundação tem, pelos quadros que pode mobilizar, nós temos uma grande responsabilidade com o país. Então, eu fico muito orgulhosa do Partido dos Trabalhadores ter uma fundação como a Perseu Abramo, tão qualificada, e tão operativa como é.